Agora, você vai curtir o podcast As Melhores da Semana. As Melhores da Semana. Um resumo semanal com as principais notícias da primeira cidade do Brasil. Olá, eu sou Marcos Machado. Eu sou Jotinha Trevizem. Vamos a um resumo com as principais notícias de 16 a 22 de outubro na primeira cidade do Brasil. Está no ar o podcast As Melhores da Semana, edição de número 35. Desenvolvimento Econômico. Mais de 100 vagas estão abertas para capacitação com Bolsa Auxílio. Ouviu bem? Essa pode ser a sua chance. A prefeitura, em parceria com o programa Via Rápida, está oferecendo cursos gratuitos. E, além disso, uma compensação financeira de R$ 210. Então, não perca tempo, porque as inscrições já estão abertas. É isso aí! E para se candidatar, basta ter no mínimo 16 anos, acessar o site viarapida.sp.gov.br. Mas corra! Os cadastros fecham no dia 5 de novembro. Para conferir quais são as vagas disponíveis e mais informações, é só ir no site www.sãovicente.sp.gov.br. Esporte! Judoca de São Vicente conquista a medalha de prata no Mundial. É isso aí! Mais uma vez, a primeira do Brasil sendo referência no esporte. O atleta Denis Sosodani, de 48 anos, disputou a competição veterana em Lisboa, em Portugal, na categoria 90 quilos, e o rendimento foi um sucesso. Nossa equipe esteve em contato com o Judoca, que comentou sobre o sentimento de retomar ao pódio da competição, depois de quase 10 anos. Fico feliz de poder levar essa medalha para São Vicente, para a Baixada Santista, para a nossa região, e esperar agora, na próxima competição, uma nova oportunidade, uma nova superação, vencer a mim mesmo, para depois vencer os adversários. E lembrando que o nosso atleta também é professor de Educação Física pela Secretaria de Educação, alimentando os sonhos de outras diversas crianças apaixonadas pelo esporte. Parabéns, Denis! Saúde! Segunda dose da AstraZeneca é antecipada. Opa, ouviu bem? É isso mesmo! Antes, quem tomava a vacina de Oxford precisava esperar 84 dias para receber a segunda dose. Agora o número passou para 56. Então, se já deu o seu prazo, não perca tempo e corra até qualquer um dos poços de imunização, porque a vacina já está liberada. Mas não se esqueça do RG e do comprovante da primeira dose. Lembrando que o atendimento é feito de segunda a sexta em todas as unidades de saúde, das nove da manhã às três e meia da tarde. O ginásio Luiz Gonzaga também está vacinando nesse horário. Não consegue em nenhum desses horários? Não tem problema. O Brisamar aplica a vacina das nove da manhã até às oito da noite. É só correr lá com os documentos. Mas, Jotinha, e quem não consegue tomar em dia de semana? Como é que faz? Sem problemas, Marcos Machado. Também tem vacinação aos sábados no Brisamar. O horário é das dez da manhã e seis da tarde. Corre lá! Show de bola, Jotinha. Seguindo no ritmo da vacina, tem mais novidades por aí, não é não? Isso mesmo, Marcão. Então rolou a antecipação para os idosos de São Vicente e profissionais da saúde também. Para tomar a terceira dose agora, o prazo passou de seis para dois meses. Os locais e horários são os mesmos. Maravilha! E você ouviu bem, né? Os locais e horários são os mesmos. Vacina boa é vacina no braço. Então, se o imunizante já está disponível, não perca tempo. Até porque, nessa semana, a nossa cidade alcançou a marca de meio milhão de doses aplicadas contra a Covid. Aos poucos, vamos vencendo essa pandemia. E prevenção é o melhor caminho para tudo. A vacinação é um exemplo disso. Verdade! Por esse motivo, a equipe do Hospital Municipal preparou um evento especial sobre o Outubro Rosa no auditório da Faculdade UniBR, com um bate-papo que trouxe muitos aprendizados. E não parou por aí. Todos os postos de saúde estão realizando ações contínuas, com palestras, orientações e muito mais. Lembrando que a mamografia pode ser agendada nas unidades, sem necessidade de passar por consulta médica, caso a mulher tenha mais de 50 anos. E tendo realizado o exame há um ano. Pensando em facilitar a vida das vicentinas, a Prefeitura também disponibiliza o zap da mamografia, que realiza os agendamentos após mensagens de texto para o seguinte telefone. Só pelo WhatsApp já foram marcados quase 300 exames. E o mês de outubro está acabando, mas a conscientização tem que continuar. Então, você mulher, cuide-se. E você homem, cuide de quem está ao seu redor. Economia. Câmara autoriza desconto de 5% em cota única do IPTU. A Prefeitura sugeriu e a Câmara aprovou. Os vereadores também autorizaram o governo municipal a reajustar o imposto em 5%. O valor definido é bem menor que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que até agosto de 2021 registrou um acumulado de mais de 9% em 12 meses. Mais uma belíssima notícia, hein? Mas ainda não acabou. Está na hora dela, a mais aguardada. Vem aí a melhor da semana. A melhor da semana. Bairro Vivo chega ao Gleba com diversas ações de melhoria. Pois é, poucos meses depois o projeto passa pelo segundo bairro do município, sempre dando voz ao Munisp, com o objetivo de escutar todas as demandas dos moradores locais. Diversas secretarias estão oferecendo atividades especiais como serviços de zeladoria, aulas de esporte, sinalização de trânsito, orientações sobre vagas de emprego e muito mais. O prefeito Caio Amado, no lançamento do projeto, falou sobre a importância dessas ações de aproximação entre o poder público e a população. Falar de bairro vivo, a gente precisa estar vivo, precisa estar por inteiro para que a ação aconteça, né? A gente já sai das nossas mesas, já sai dos nossos locais naturais de trabalho para vir para a rua, para perto das pessoas, para onde a vida acontece, para trazer iniciativa, várias ações aí que foram citadas e muito legal, muito bem organizado. E no final das contas, o que a gente está dizendo é que a gente precisa estar mais perto das pessoas, precisa criar esse sentimento de envolvimento da comunidade com o seu bairro, né? As pessoas vivem aqui, que o bairro seja um bom local para viver, mas que não se dependa apenas do poder público para que as coisas aconteçam, né? Valeu, prefeito! E o nosso site está trazendo todas as informações necessárias para que você fique por dentro da iniciativa, detalhe por detalhe. Inclusive, temos uma edição de podcast especial feita na primeira edição do Bairro Vivo. O nome é Bairro Vivo Feito Pra Você. E ele está aí disponível no seu celular, pelo canal do YouTube e também nas plataformas de podcast. E com o Bairro Vivo, vamos encerrando a 35ª edição do podcast As Melhores da Semana. O episódio de hoje foi uma produção da Rádio Primeira, disponível no YouTube, no site da Prefeitura de São Vicente e também nos aplicativos de podcast. Apresentação, Marcos Machado e Jotinha Trevesan. Redação, Guilherme Sibílio e Henrique Miguel. Direção, Mara Prado e Péterson Goberti. Valeu, ouvinte! Muito obrigado pela audiência, hein? Semana que vem a gente está aqui de novo para te contar tudo e mais um pouco do que está rolando na Primeira do Brasil. Tamo junto e até a próxima! Você curtiu? Podcast As Melhores da Semana. As Melhores da Semana. Um resumo semanal com as principais notícias da Primeira Cidade do Brasil. Realização Rádio Primeira e Prefeitura Municipal de São Vicente. E aí E aí Obrigado.